E aí, rapaz, olha só quem tá chegando na área! Qualquer semelhança não é mera coincidência, vai ver! Tem um amigo no peito, o cara é fenomenal Chama o Elid na nossa, na nossa é muito legal Tem um amigo no peito, o cara é fenomenal Chama o Elid na nossa, na nossa é muito legal Me levou no pagode maneiro, disse que ia rolar o mim tem Pois o cara é justo, parceiro perfeito igual ele não tem Vem chegando o final do pagode, foi aí que o bicho pegou Vem na nossa dizendo, olha o cabra safado, ele não te pagou Mesmo assim ele é muito legal O cara é fenomenal Nunca fez mal pra ninguém Vem na nossa, eu garanto, tu vai se dar bem Companheiro de fé, não tem tempo ruim Com um amigo bem mais que perfeito, o que apresentaram pra mim Mesmo assim ele é muito legal O cara é fenomenal Nunca fez mal pra ninguém Vem na nossa, eu garanto, tu vai se dar bem Com um companheiro de fé, não tem tempo ruim Com um amigo bem mais que perfeito, o que apresentaram pra mim Tem um amigo do peito, o cara é fenomenal Chama o Elid na nossa, na nossa é muito legal Tem um amigo do peito, o cara é fenomenal Chama o Elid na nossa, na nossa é muito legal Todo mundo já estava ao lado, satiado com a situação E na nossa querendo ir embora Separando uma tal discussão Quando tudo estava amenizado Uma voz estava no fundo, falou Eu batei pra uma nossa, bem mais que o dobro que ele combinou Mesmo assim ele é muito legal O cara é fenomenal Nunca fez mal pra ninguém Vem na nossa, eu garanto, tu vai se dar bem Com um companheiro de fé, não tem tempo ruim Com um companheiro de fé, não tem tempo ruim Mesmo assim ele é muito legal O cara é fenomenal Nunca fez mal pra ninguém Vem na nossa, eu garanto, tu vai se dar bem Com um companheiro de fé, não tem tempo ruim Com um amigo bem mais que perfeito, o que apresentaram pra mim Vou te falar um negócio, hein Esse é amigo, mas não é Abraço, tapinha nas costas Hum, tô fora, meu irmão Tem um amigo do peito na nossa Nossa